Hoje eu tenho certeza Ter um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti guti Mais uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti guti Mais uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela E pra falar desse assunto Que machuca Eu vou chamar ela Malina Medusa Ei, safadão Não vou deixar você sozinho Nessa não, viu, meu amigo? É que a saudade Hoje veio de galera E trouxe o cheiro O gosto da boca dele Tá facinho De eu fazer uma besteira Tem um litro Um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti guti Mais uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Estrago a minha vida Ou a vida dele Ô Marília Safada Se eu ligar pra ela Estrago a sua vida Ou a vida dela Estrago a sua vida Estrago a sua vida